de rever o equilíbrio, e aí ele salienta muito bem sobre aquelas premissas, ele diz aqui, ele elenca as premissas, a primeira ele considerando, a obrigação deve ser de trato sucessivo, ou seja, continuada, tem que haver um desequilíbrio econômico-financeiro, e aí, por suposto, ele falou isso referente à pandemia, o motivo imprevisível, as consequências têm que ser imprevisíveis, obviamente, ele trouxe a questão da pandemia como imprevisível a possibilidade de pressupor que iria acontecer, haver o desequilíbrio econômico, o fato de ser superviniente posterior à formação da obrigação, não pode ser imputado essa imprevisibilidade a quem busca essa revisão, quer dizer, ela não pode ser algo que foi produzida por uma das partes, mas sim que ela ocorra independente da vontade das partes, e... deixa eu ver mais o que ele colocou aqui... aí ele fala sobre a natureza, os efeitos jurídicos, da redução, da análise, de verificar uma revisão, e em especial, ele vai tratar sobre as teorias inerentes a essa modalidade, e eu achei muito bacana, por isso que eu coloquei lá no Instagram, para que vocês dessem uma lida. Eu acho que consigo salvar isso aqui. Eu vou salvar e vou mandar para vocês. Professor, isso que eu ia pedir para o senhor passar no grupo, é porque eu não tenho Instagram. É. Só estou acessando as lives pelo computador mesmo. Não acompanho, não. Não, beleza. Mas é muito legal. Esse texto aqui ficou muito bacana, em especial porque ele vai enfrentar as teorias, né? Ele enfrenta a teoria francesa, alemã, é muito legal. Basicamente, seria aquilo que a gente explicou em sala, mas ele aborda as teorias, é muito bom. Esse é um cara, ele é muito inteligente, muito inteligente. E os livros de direito civil são incríveis. Realmente, é um doutrinador fantástico. Desde a época do doutorado, tê-lo como colega de sala foi realmente incrível. O cara é surreal. E é um nome que tem crescido muito na STJ, muito provavelmente, esse juiz vai virar desembargador, ou ele vai ser puxado para trabalhar lá no STJ com assessoria de abrilhante. Ele é realmente muito fera. Eu vou abrir aqui meu e-mail só para mandar para vocês o slide de hoje. Vou mandar no grupo. Gurizada, como é que vocês estão nesse período? Como é que está sendo aí a questão dos estudos? Estão conseguindo? Estão tendo muita dificuldade com essa nova modalidade? Como é que está sendo? Professor, para mim, assim, é complicado ter disciplina, mas, assim, eu estou, acho que para mim está mais difícil ter disciplina, porque também mudou muita coisa na minha vida, né? Não só a questão da pandemia. Então, ainda estou acostumando com maternidade, junto, tem caso aqui, para arrumar essas coisas assim todas, né? Até fascina, mudança, enfim, eu acho que eu não sirvo de parâmetro, não. Mas, assim, ter a disciplina para parar isso é complicado, porque, de certa forma, a gente tem um tempo a mais que era para aproveitar mesmo para estudar. Mas acaba que a gente também acaba se envolvendo com coisas de casa que, de repente, não faria se estivesse fora, né? Eu não sei se os colegas estão tendo essa dificuldade. Sei que a minha situação é bem diferente no momento, né? Entendi. Mas e, em geral, assim, sobre a modalidade? Estão conseguindo aproveitar a aula remota? Não, está tranquilo, está dando para acompanhar. Estou acompanhando, basicamente, pelas aulas, né? Não estou conseguindo, não consegui fazer as leituras ainda, mas nas aulas está ficando bem claro. Show. Ah, mandei aqui no grupo de vocês. Eu estava tendo disciplina nas primeiras semanas, a disciplina estava certinha. Estava estudando mais nas primeiras semanas do que, confesso, estar estudando hoje. Mas eu estou adorando a modalidade. Só de não ter que pegar trânsito, só de não ter que acordar, sei lá, uma hora e meia mais cedo do que o horário de início da aula. Assistir a aula com o filhote no colo. Exatamente. Obrigada nas cobertas em breve, porque já está chegando. Exatamente. Porque está frio, viu? Não sei como é que está aí, não, mas aqui amanheceu 13 graus. Aqui já esfriou bem, a água está gelada. Aqui amanheceu 13 graus e o ar-condicionado ligado, eu não dou conta desse marido que Deus providenciou para mim, não. Eu acho que a gente tem que aproveitar bem essa modalidade para se eventualmente tiver dúvidas, alguma coisa que a gente possa trabalhar, para a gente interagir. E sem brincadeira, eu estou tendo alunos de outras turmas que a agorizada está arrebentando, produzindo muito. e aí era o primeiro ponto que eu queria falar com vocês hoje na aula. Galera, a página de vocês, aquela que vocês montaram para colocar os trabalhos, eu coloquei participando de um concurso, um concurso inovar, eu montei um projeto e coloquei vocês como experimento de educação. Objeto de estudo. Como um objeto de estudo. E assim, fato é, todos os outros professores que eu falei, que eu mostrei, a página de vocês, assim, todo mundo curtiu muito, 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 muito. A ideia ficou muito bem executada, os vídeos de vocês estão incríveis, sabe, é muito legal ver que vocês estão participando. E eu vi, quando eu estava corrigindo os trabalhos, que vocês mandaram no meu e-mail, daquilo Atividades Rossi, muita gente também gravou e só não colocou no Instagram. Então, eu achei muito bacana mesmo, ficou legal e seria interessante que vocês que também mandaram para mim e não publicaram, que vocês também pensassem publicá-lo, sabe, e ficou legal. Porque nesse bimestre agora, a nossa atividade vai ser semelhante à do bimestre passado. Só que agora, ao invés de um artigo, vão ser dois artigos. Ok? Professor, mas caramba, dois artigos? É, dois artigos. Então, nós temos de artigos trabalhados em sala, nós trabalhamos desde o comecinho de obrigações, nós trabalhamos no 233. Hoje, nós vamos trabalhar ao 388. e isso. Então, a quantidade é muito grande, é muito grande. E nós vamos hoje trabalhar do artigo 489 ao 420. Não, 389 ao 420. Então, a gente já tem uma quantidade muito vasta de artigos para serem trabalhados. e essa produção acadêmica, ela tem tomado um rumo muito bacana, muito bacana mesmo. Fora que as outras turmas começaram a ver vocês e estão começando a se mobilizar para fazer igual. Então, a turma de vocês deu o pontapé inicial e está servindo de influência para os demais alunos. Então, realmente, está dando certo, deu certo. Eu escolhi a aula de hoje de uma forma mais leve porque muito provavelmente a próxima, não só na próxima aula, mas as próximas aulas vão trazer um conteúdo mais pesado porque nós vamos falar de sessão de crédito, a transmissão, sessão. Isso costuma ser um pouquinho mais chatinho porque é uma parte do conteúdo um pouco mais difícil. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar da questão das consequências do não pagamento, do inadimplemento e vocês vão ver que via de regra existe algumas confusões sobre isso. O aluno, não só o aluno, na verdade, já vi muito advogado confundindo também isso quando vai fazer um cumprimento de sentença. Eles costumam confundir o que seria mora, o que seria juros de mora, cláusulas penais, o que fazer com as arras então essa aula ela vai ser muito prática no sentido de aplicação de fato porque nós trabalhamos isso no dia a dia. Então isso facilita muito para vocês que que tem uma vivência negocial, quem trabalha com negócio muito provavelmente vai conhecer isso, quem trabalha com contratos também já vai identificar vários pontos, coisas que eu vou sugerir para vocês quando podem fazer um contrato porque vale a pena ficar atento com relação a isso. Beleza? Vamos lá. Compartilhar aqui o nosso slide. nós vamos tratar aqui o primeiro momento vai ser justamente o que se prevê lá no artigo 389 sobre as questões inerentes ao não cumprimento das obrigações, quer dizer, não cumprir as obrigações gera o que como consequência? não pagou no dia que deveria. O professor gera a possibilidade de um bacin, gera a possibilidade de uma execução, o que que faz? Então vocês não tiveram ainda civil 4, né? Que é o processo civil 4, que é inerente à questão de execução. A gente só teve o primeiro professor. Só processo de conhecimento. Só processo de conhecimento, né? Tá. Então deixa eu reformular aqui. Imagina imagina que seja por isso que seja tão difícil entrar nesse nesse assunto, né? Não, mas não tem problema não. Assim, a gente vai sobrepor isso, não tem problema. Tá, deixa eu pensar aqui como ficar melhor. Tá. Beleza. Quando duma sentença judicial ou vamos pensar assim. Vocês estudaram fase de conhecimento. Então, fase de conhecimento vocês têm edição inicial. Aliás, eu já fiz uma reta processual com vocês. Deixa eu abrir o Word aqui. Deixa eu pegar no Word aqui. Deixa eu fazer o que eu faço com os alunos de processo. Pode ficar aqui. Então, vamos interagir. Galera, como é que começa um processo civil? Como é que começa um processo? Petição inicial. Petição inicial. Bom, começamos com a nossa petição inicial, uma API. Lembrando, o princípio da inércia. Lembrando que aqui, para se dar o início do processo, precisa ser provocado o que eu tenho que ler e o direito de ação. Vou montar para pegar meu código, senão cai tudo. Vamos lá. Vocês estão online aí, já aproveitam, já pegam um caderno, já vamos montando. Se a gente falar de fase processual de petição, de de fato postular, a próxima fase aqui seria qual, Dani? Audiência de conciliação. Opa, desculpa. Era para Dani. Mas você acertou. Se não fosse de peticionar. Então, olha só. Aqui, o segundo momento seria audiência de conciliação e o peticionamento seria ampla defesa e contraditório. Então, aqui, nós estaríamos falando da contestação. Nesse período da contestação, aqui, pode acontecer algo que a gente conhece por reconvenção. Vocês já estudaram isso? Depois da fase de contestação, se há mudança, se a contestação propõe uma mudança de fato ou de direito, lembra-se da réplica. Depois da réplica, nós vamos falar de fase de especificação de provas. depois, audiência, instrução e julgamento. Aqui tem uma fase que ela é opcional, que podem ser as alegações finais. Ela é dispositiva, isso aqui pode acontecer ou não. e, por fim, sentença. Pronto. Então, aqui é a fase de conhecimento que vocês estudaram no processo civil. Então, isso aqui é uma reta processual. Se você não lembra dela, anota no seu caderno, lembra dos requisitos, lembra aqui, do artigo 319, lembra, petição inicial, previsão, artigo 319, contestação, 300, réplica, 350, aí a parte de provas é gigantesca, você tem que dar uma olhadinha lá em provas, lembrando da sentença, tem que respeitar o artigo 489, enfim, essa estrutura aqui, ela vai ser, já que ao final, a resolução da LIDE, ela gere um título quando do trânsito em julgado, então, o teor decisório vai gerar um título executivo judicial. Show. Lembrando que o título executivo judicial é o que a decisão vai trazer no seu teor material. então, transitou em julgado, o que a sentença decidiu? Ela decidiu que a obrigação deve ser cumprida, então, ela foi lá e condenou a um pagamento de indenização, obrigação de fazer, enfim. Então, existe aqui a possibilidade de um título judicial. Agora, em contrapartida, nós temos ainda a possibilidade de títulos executivos extrajudiciais. E, nesse ponto, é importante a gente separar, porque o título executivo judicial, aquele que passa pelo crivo da análise de uma heterocomposição, ou seja, quando você tem ali a apreciação do judiciário por uma demanda e fomenta um juízo de valor, nesse caso, caso a parte não cumpra espontaneamente, isso vai gerar uma fase no processo chamada de cumprimento de sentença. em contrapartida, quando a gente falar de título executivo extrajudicial, a parte não teve um processo, então, ela vai ter que ingressar com um procedimento conhecido como execução. Então, execução justamente porque você vai executar esse título. Então, quando a gente fala de inadimplência do contrato, o contrato em si, ele fomenta, ele forma um título executivo extrajudicial. Então, toda vez que a gente falar de o que vai acontecer agora, professor, como é que eu faço para fazer com que um contrato de aluguel seja cumprido? Bem, o contrato de aluguel, ele vai fomentar ali um título executivo, ele vai fomentar um título executivo extrajudicial, porque o título executivo extrajudicial, ele tem que atrair toda a capacidade, todos os requisitos que a gente prevê num contrato, ou seja, o objeto tem que ser listo, possível e determinado, você tem que ter ali a possibilidade da liquidez daquele título, então, quando a gente fala, por exemplo, num contrato como o de aluguel, você tem ali os valores, então, não só dos valores, mas também de algumas coisas que nós vamos estudar hoje, que são aquelas previsões que elas costumam vir num contrato sobre eventual inadimplência, os juros que vão ser aplicados em eventual inadimplência, se existe ali alguma sanção a mais pela inadimplência, então, esse tipo de circunstância é justamente verificada dentro do contrato, e em sendo verificado dentro do contrato, a gente consegue executar, nós conseguimos executar numa circunstância como essa de descumprimento de inadimplência, tá bom? Então, só situando, onde nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar na hipótese de aplicação dessas previsões por meio de uma execução, tá bom? Ficou claro para vocês a diferença de cumprimento de sentença e execução? Ficou claro ou eu falei muito rápido, galera? Raquel fez assim e as demais? Ficou claro, Ficou claro, professor. Vamos ir dando feedback aí, porque às vezes eu acelero e me percebo. Então, tá. Então, esse esqueminha aqui, vocês que estão aí em casa, lembrei de anotar, tá? Pronto. Agora sim, agora que nós falamos, nós entendemos e vimos onde nós estamos, nós vamos estar falando de execução daquilo que foi pactuado. No contrato, o juiz, ele vai entender por sua natureza que o contrato é a manifestação volitiva das partes. Professor, manifestação volitiva. Nunca ouvi essa palavra. Você nunca ouviu, você vai anotar ela aí agora. Volitiva. Acho que vocês têm que estar habituados com esse termo. É muito simples, significa manifestação da vontade. Então, manifestação volitiva, manifestação da vontade das partes, está ali, prevista no contrato. Pode acontecer de você não ter como negociar os termos do contrato. E aí, então, nós falamos de contrato de adesão. Que é quando, por exemplo, você vai fazer um contrato com a sua operadora telefônica, você não consegue negociar os termos do contrato, você simplesmente ingressa e pronto. Mas pode acontecer também de você poder pactuar. Então, o juízo, ele pode analisar se ali, de fato, ainda que seja a manifestação da vontade das partes, se há um excesso. Ok? Então, pode haver excesso quando da pactuação da manifestação da vontade entre as partes. Vocês já tiveram contratos, né? Ou vão ter ainda? Vão ter, né? É o próximo. É o próximo. Então, vocês vão ver que os contratos, eles vão trazer essa manifestação de vontade, ele vai fazer, ele, lei entre as partes, é aquele princípio que eu já ensinei para vocês, do pacta sunt servanda. E o juiz, ele pode analisar quando houver excesso, tornando uma das partes em condição de fragilidade. Então, agora a gente já está juntando os elementos. Nós temos a manifestação de vontade, nós temos a questão do contrato, eventual inadimplência, eventual possibilidade de análise judicial sobre isso. E aí, então, nós chegamos ao ponto de que, quando do não cumprimento dessas cláusulas contratuais, o que pode haver como consequência? Bem, nós temos que, a inadimplência, a não realização do pagamento, daquela obrigação, por suposto, vai gerar um prejuízo. Então, esses tipos de prejuízo é que nós vamos analisar na nossa aula. pode ser que exista uma previsão sobre uma mora, um dano de mora, ou seja, você vai ter ali a estipulação de que, quando o da inadimplência incorra um valor sancionatório em mora, quer dizer, um valor, um percentual sobre o valor do contrato, daquela parcela, daquela disposição em mora, quer dizer, pelo atraso. Pode ser que aquele atraso, ele enseje uma perdas e danos, e aí lembra que a gente já falou sobre essa ideia dos perdas e danos, dele ser direto ou indireto, tendo a possibilidade de lucros cessantes ou não. Nós temos ainda a possibilidade de ocorrência de juros, e aí vem aquela questão, professor, e juros é a mesma coisa que juros no oratório? Juros é a atualização de algo. Então, esse juros no oratório se diz juros em razão do atraso. O que pode acontecer é acumular o juros no oratório, o juros no oratório, mais a mora. Então, você pode trazer isso num contrato. E você ainda tem a possibilidade de consequências com as arras. Professor, nunca ouvi falar que chique, arras, o que é isso daí? Arras, as arras são aquilo que pode ser utilizado como uma garantia. Então, quando vocês fazem um contrato, muitas vezes quem faz contrato de aluguel tem lá a questão do sinal de uma garantia, ou então quando você vai fazer uma compra de alguma coisa, isso acontece muito com o carro, quando você vai pactuar direto com o particular. você me dá um sinal de tanto e aí depois você me paga mais tanto. Então, esse sinal da forma como ele pode ser disposto, essa arras, ela pode ser disposta tanto para integrar o valor da obrigação, como também consequência do, no caso de inadimplência, aquele valor ali ser utilizado para cumprir eventual inadimplência. Então, hoje nós vamos estudar exatamente essas disposições e vocês vão ver que elas são muito simples, em especial, porque vocês já trabalham com ela na prática. Então, vamos aqui compartilhar. Bem, como regra, os bens do devedor vão estar dispostos na possibilidade de uso para o pagamento no caso de dívida. Então, por que eu perguntei reforçando sobre a questão da execução? Porque quando a gente fala de bens do devedor estarem disponíveis para o pagamento, obviamente a gente já está pensando o quê? Na modalidade de poder o judiciário obrigar que se faça o pagamento. E aí, quando a gente fala dessa ideia do judiciário obrigar alguém a fazer o pagamento, pensa que o judiciário pode fazer um procedimento chamado de BASSEMJUDE. Deixa eu colocar isso no Word, é melhor. Vou colocar no Word e aí vocês vão anotando. Não está no slide, mas vocês vão anotando. Então, vamos lá. Quando a gente fala de modalidades, então nós temos aqui a possibilidade do BASSEMJUDE, que é quando você tem um bloqueio de conta BASSEMJUDE. aqui você tem o bloqueio da conta. Você tem o RENAJUDE, que é sobre os bens móveis, então você está falando de automóveis, de fazer uma restrição. Você tem a possibilidade da penhora. Você tem a possibilidade da apreensão da apreensão de bens com arresto, sequestro, bens. Então, todas essas modalidades aqui, você ainda tem a questão do leilão judicial, todas as modalidades aqui são utilizadas para que você possa forçar o devedor ao pagamento. só que, óbvio, gente, isso daqui tem que ser decidido judicialmente. Então, nós estamos falando da hipótese de descumprimento. Quando do descumprimento a parte se nega a pagar e aí, então, você faz o uso desses procedimentos. Então, isso aqui são meios que vão compelir o devedor ao pagamento. Professor, todos os bens são passíveis dessa modalidade? Não. Existem bens que são tidos como bens empenhoráveis. Então, quando a gente fala de bens empenhoráveis, são aqueles que, obviamente, não podem o quê? Ser penhorados. Então, bem de família, salário. Então, esses bens, eles não estão dispostos na possibilidade de penhor, de serem tirados. Outra coisa, alimentos, alimentos não podem ser penhorados. Então, isso daí, ela atrai a possibilidade de proteger, de respaldar a certo ponto a questão da dignidade do próprio devedor. Então, só é passível dessas circunstâncias aqueles bens que forem empenhorados. Professor, é correto afirmar que a residência da pessoa nunca vai poder ser empenhorada? Galera, tem uma exceção. Quando você fala de fiador, o fiador, ele responde, inclusive, com o seu bem de família. Então, eu sempre dou essa dica, não sejam fiadores. Porque o fiador é aquele que garante, bate no peito e fala, ó, se a Dani não pagar, eu garanto aqui que eu pago por ela. Então, quando você faz isso, até o seu bem de família, sua casa, pode ser penhorada. Então, o instituto do fiador é muito complicado. e é uma garantia, uma garantia que pode ser utilizada no contrato, muito provavelmente vocês vão estudar no semestre que vem, a questão da fiança. Tá bom? Bem, dito posto, entendemos que a gente está num momento onde há o não pagamento, que a PATH tem como objetivo o credor a satisfação daquele crédito em razão da existência da inadimplência. E aí, a gente vai falar sobre as disposições contratuais. A primeira delas, vou falar de mora. Mora tem que ser compreendido para vocês como atraso, demora. Então, mora quer dizer que ele não pagou na forma correta no tempo certo. Professor, a mora, ela pode acontecer também no caso do credor? Quer dizer, o credor não recebeu e aí gerar uma demora? Sim. Lembra que nós falamos há pouquíssimo tempo atrás sobre a questão da possibilidade de consignação e pagamento quando o credor ele se queda inerte ou ele se forma de uma, ele se posta de uma forma que impede a realização do pagamento pelo devedor? Então, nós temos ali uma mora tanto do credor quanto do devedor. A mora, no caso do devedor, ela é mais fácil de verificar que é o quê? Justamente a possibilidade de quando o devedor ele não realiza o pagamento no tempo certo. Então, ele atrasou, ele se tornou inadimplente. E aqui é muito interessante porque quando a gente fala que alguém não pagou, por exemplo, eu vou lá e executo um contrato com a Raquel e aí a Raquel não pagou o aluguel. Quando eu entro com uma ação judicial e aí reforçando o porquê de eu colocar aquela reta processual, aquele que acusa ele tem um dever legal de fazer o quê? De provar. Agora, quando eu ingresso com uma ação falando que você está em atraso no cumprimento do seu pagamento, a ideia aqui ela tem uma inversão do polo. quer dizer, eu vou falar que você não pagou em contrapartida a você cabe o quê? Demonstrar que de fato o pagou. Então, nessas ações onde eu tenho uma cobrança, o que acontece? Há uma inversão do ônus probatório. Aqui, aquele que acusa, ele acusa falando, olha, eu estou aqui com o meu contrato, o camaradinha tinha que me pagar e ele não pagou. Logo, você como devedor quando ingressar em juízo, vai ter que falar, opa, peraí, excelência. Não, eu paguei, está aqui a prova. Então, nós temos inversão do ônus probatório no caso das ações que buscam o pleitear a mora do devedor. Tá bom? Então, primeiro momento, a questão judicial. Nós temos essa inversão do ônus da prova. Lembrando que quando a gente fala em mora do devedor, esse atraso, não necessariamente tudo precisa ser judicializado. Na verdade, a tendência é que vocês em especial sejam advogados, aqueles que é advogado, advogados que vão evitar litígios. Então, existe uma possibilidade de fazer uma notificação extrajudicial, na qual você pode, de forma extrajudicial, notificar, fazer com que haja uma notificação que você envia por correio ou IAR, falando sobre a mora e cobrando aquilo extrajudicialmente. Então, você pode fazer aquilo. agora, a mora, ela tem ali uma previsão contratual. Se, eventualmente, nós não estivermos falando sobre uma previsão contratual de mora, o que nós vamos ter é simplesmente um juros de atualização da demora, da mora, que é a pactuação genérica. Mas pode ser que você coloque, sim, uma previsão de mora no seu contrato. E aí, havendo essa previsão de mora, você vai poder cobrar aquela disposição no caso da inadimplência. Então, a mora é a possibilidade de fazer com que exista ali a disposição no caso de inadimplência. Tá bom? Então, quando vocês forem estruturar um contrato na cabeça de vocês, o contrato, ele vai ter alguns requisitos, né? Então, você está pactando um contrato com alguém que pode? Então, a pessoa contrária tem capacidade? Tem. O objeto é lícito, possível, determinado? Beleza. Então, fomentamos ali todos os requisitos iniciais do contrato. Ele vai trazer necessariamente qualificação das partes, ou seja, a identificação total das partes. Vai trazer ali também a questão do objeto do contrato e não só isso. O objeto do contrato e o que que vai ser estipulado na forma da execução, forma de pagamento, eventual foro de eleição. E aí, é sempre muito importante que quando a realização desse contrato, você coloque as suas garantias. Então, uma das que eu gosto muito de colocar é que no caso da inadimplência, vai ser já como consequência a execução antecipada das parcelas, você já colocou uma consequência. Você vai colocar ali também no caso da inadimplência, uma mora, quer dizer, não cumprimento daquilo, sem prejuízo dos juros da inadimplência, mas colocar um valor a mais. Então, é sempre importante que vocês pensem nessas garantias quando estiverem fazendo um contrato para o seu cliente. bem, então, se a gente falar de mora do devedor, está fácil. É aquele quando ele deixa de pagar. Então, você pode buscar interpelar tanto judicialmente, com a execução judicial, ou então, extradudicialmente, que é fazer uma notificação para que ele pague. Então, aqui eu coloco, haverá ainda prestações acessórias, tanto os juros quanto os honorários. Professor, que tipo de honorários são esses? Vamos lá. Nós sabemos que, contratualmente, o descumprimento de algo vai gerar a necessidade de ingressar com uma ação. Quando você entra com uma ação judicial, o seu advogado, ele tem os honorários contratuais, que é você e o seu advogado, e você vai ter ainda os honorários de sucumbência, que são aqueles honorários que a parte que perdeu tem que pagar para o advogado da parte que ganhou. Então, honorários convenciais de 10 a 20%. Esse daí, todos vocês, tem que estar aqui no coração que for em advogado, que é a parte mais interessante do contrato, do processo para a gente, então a gente ganha mais dinheiro. Só que esses honorários aqui que a gente está falando é o fato de que, quando da inadimplência, se tiver a necessidade de cobrar, se você tiver a necessidade de cobrar aquilo aí, você tem a previsão dos honorários por essa atuação. Então, isso vão ser prestações acessórias, que vão estar sendo possibilitadas quando da disposição contratual. Porque, pensa, a cobrança extrajudicial por si, ela não buscou o advogado para a implementação de um processo judicial, mas tem ali o advogado atuando de forma extrajudicial, ou seja, ele está atuando para a resolução. Então, ali existe uma atividade praticada e é sempre importante que o contrato preveja essa modalidade de estipulação de honorários quando da inadimplência, porque daí ela se torna acessória e ela incide também na necessidade de pagamento pelo devedor. Estou falando muito rápido, galera, está de boa? Não, professor, está tranquilo. Só uma curiosidade mesmo. Quando o contrato prevê honorários advocativos, vou pegar, por exemplo, um contrato de aluguel, já tem uma cáusula prevendo honorários para cobrança. uma situação extrema mesmo. Ocorreu a cobrança, a pessoa recebeu o valor e não pagou ao advogado que ela contratou. No caso, o locador não pagou ao advogado que ela contratou para fazer a cobrança do aluguel. Nesse caso, o advogado pode ingressar com a ação tanto em relação ao locador quanto ao locatário? Eu sei que normalmente não chega nessa situação porque normalmente o próprio juízo já faz a... Desculpa, mas como são dois contratos diferentes, então a gente poderia fazer essa conexão. Sim, aí você tem que lembrar que é o seguinte, não tem responsabilidade passiva solidária entre os dois, locador e locatário no caso do advogado, não. Se a gente vai falando de pactação contratual, aquele que recebeu tem que repassar os valores para o advogado. Então, somente o que tem ali o recebimento daquele valor é que vai poder fazer isso. Tá ótimo, na casa aí se o advogado ingressar com a ação o locatário pode fazer a purgação da mora dizendo que ele pagou e sair do povo. Beleza, obrigada. Professor, Maria Clara, acho que ela deve estar sem microfone, tá? A gente precisa ir um pouquinho mais devagar. Tá bom. Beleza, Clarinha. Beleza. Então, vamos lá. Só lembrando, mora o devedor, demora do devedor. Então, ele não pagou e aí, por causa disso, vai ter consequências jurídicas. Ele vai sofrer essa necessidade de pagar um valor em razão do atraso. E se o credor ele criar embaraços para receber ele, também pode acontecer a mora? Sim. Se eventualmente o credor ele se ouvida de receber, se ele se evita, se de alguma forma ele cria empecilhos para o recebimento do crédito, nós já vimos que existe a modalidade de pagamento por consignação. Mas ele também incorre em mora. Ué, professor, mas a mora não é só para o devedor? Não. A mora também é do credor. quando ele atrasar, de alguma forma ele impedir que seja realizado o pagamento, o contrato, por isso que é importante a gente pensar nisso, o contrato vai trazer também a mora aplicada ao credor, que é uma consequência pelo embaraço que ele está fazendo para o recebimento. Se for necessário, e nós já falamos disso, se for necessário entrar com uma consignação em pagamento, o credor ele vai ter que pagar com os honorários, ele vai ter que arcar com as custas judiciais. Tá bom? Professor, não tenho dinheiro para pagar e eu não sei o que eu vou fazer. Eu não consigo pagar a dívida total. Existe uma modalidade chamada de purgação da mora, que é quando você evita que aquilo ali aumente os prejuízos, que é quando você vai lá e paga essa mora, que é quando você vai lá e paga essa estipulação contratual para que aquela bola de neve não cresça mais. purgar a mora é pagar a mora. Bom, e aí aqui eu coloquei todos os artigos inerentes à purgação da mora. Então, considera-se em mora o devedor que não efetua o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo. Então, a gente já viu isso. Responde o devedor pelos prejuízos que a sua mora der causa mais juros, atualização dos valores e honorários do advogado. Então, consequência do que ele vai ter que responder no caso que ele der causa. No caso que ele der causa. Tá bom? Se a prestação devida à mora se tornar inútil ao credor, esse poderá injetá-la exigir satisfação dos perdos e danos. Tá bom? Professor, que diabo foi isso aí? Quer dizer que se eventualmente aquele atraso ele de fato se torna inútil, ou seja, uma obrigação de fazer se tornou inútil, aí no caso vamos falar sobre uma obrigação de fazer de um show e aí o camarada foi lá e não fez um show, então ele não cumpriu. Nesse caso, entenda que você pode converter essa atraso dessa obrigação em perda de danos. Então, tinha um show para ser feito, não foi feito, não cumpriu a obrigação de fazer, não tem como eu pegar e fazer com que ele faça um show em um momento devido. Então, nesse caso, nós vamos ter a conversão daquilo ali em perdas e danos. Professor, desculpa, os honorários que estão falando no final do artigo são os de sucubência? Não. Não. Não? A gente está falando de honorários contratuais. Então, na verdade, quando se coloca no contrato uma cláusula prevendo o pagamento pelo devedor dos honorários, está sendo redundante? Não. Não necessariamente. Nós colocamos isso porque quando você fala de estipulação extrajudicial, é sempre importante colocar isso. Ah, entendi. Obrigada. E assim, bizu de prática para vocês, bizuzão. Coloca, porque tanto o credor quanto o devedor precisam saber que quando for acionado o advogado, quer dizer, toda vez que o advogado tiver que atuar, é importante que você coloque ali o valor de 10% sobre o débito para que não haja dúvidas sobre a natureza desses honorários. Então, em que pese haver a estipulação do 395, você pode tirar isso daí. Você pode desonerar. Então, uma coisa que eu sempre falo, é contratos onde você vai fazer cobrança de... Coloca tudo ali, porque tanto o credor quanto o devedor precisa saber que a sua atuação extrajudicial também, e o ENCEJAR, não paga menos. Então, é importante para você deixar claro nas relações contratuais. Professor, mas, e se não botar, pode cobrar? Bem, pode, pode, só que se você não colocou, você vai cobrar como? Você vai cobrar só o sumo comercial inerente a judicial. Então, esses honorários de advogado aqui é justamente quando há a previsão dele. Então, é importantíssimo que vocês coloquem. Quem quer advogar, fica atento a esse detalhe. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este e mora. É, claro. Se não há de fato um atraso ou então não pode ser imputado a ele, quer dizer, a circunstância de fato impediu que ele realizasse o pagamento ali. Então, foge do controle dele. Então, nesse caso, não vai ter mora. Tá bom? Os demais, gente, são bem autoexplicativos, na verdade, sobre a... o porquê de não pagar, a responsabilidade de pagar, e aí eu vou pular aqui só para quase 1, que é quando purga a ação da mora. Purga-se a mora por parte do devedor oferecendo este a prestação mais a importância do prejuízo decorrente do dia da oferta. quer dizer, quando que ele vai poder se desonerar disso? Com relação ao devedor, quando ele vai lá e paga a prestação mais eventual dano causado. E no caso do credor, é quando ele recebe o pagamento e a ele também sujeita-se às consequências da mora, ou seja, daquela estipulação contratual onde ficou pactuado entre as duas partes que quando, no caso da inadimplência, seja do pagamento, seja do recebimento, existe um valor a ser ali adimplido. Então, no caso do devedor, ele cumprindo aquilo ali, ele pagando aquilo ali, ele exalte, então ele purgou a mora e no caso do credor, se eventualmente ele atrasou de alguma forma quando, do oferecimento daquele pagamento e da recusa dele, a mora vai ensejar a partir da ausência do recebimento dele por parte que ele deu causa. Então, se eventualmente ele não recebeu por situação que ele causou, já ensejou os efeitos da mora. Então, quando ele for receber o pagamento, além disso, ele vai ter que pagar ou então ele vai ter uma consequência que foi pactuada como mora. Tá bom? Então, devedor, atraso no pagamento. Credor, atraso no recebimento por parte dele. Então, a mora vai ser consequência de valores que vão implicar tanto na ausência de pagamento quanto na ausência de recebimento. Tranquilo? Tranquilo. Show. vou aqui também no WhatsApp olhando vocês. Se tiver alguma dúvida, pode lançar aqui que eu olho aqui no WhatsApp. Tá bom? Vai um pouco mais devagar. Tá bom, Clarinha. Eu vou dar uma segurada. Juros. Juros, vocês já ouviram, obviamente, né, diversas vezes na vida de vocês. Juros, então, é aquilo que nós vamos estar falando quando da mora, quando do esse atraso, o juros vai ser uma atualização, uma punição, uma atualização pelo descumprimento. Então, obviamente, o juros, ele vai ter diferentes naturezas aqui. E nós temos o juros remuneratório e o juros moratório. No caso do moratório, é aquilo que você pode pactuar. Então, você vai lá, perdão, o juros remuneratório e o moratório, você pode pactuar. Só que existe uma disposição que vai limitar essa hipótese do juros. Entenda, o juros é uma consequência natural do contrato, que é quando você tem a previsão sobre o descumprimento ou o atraso. Então, você tem essa possibilidade de pactuar, só que ele não pode exceder, por exemplo, o valor da própria obrigação. Então, você não pode colocar um juros moratório de 100% do valor da causa. Não. Então, o juros, ele vai trazer efeitos civis. Ele vai trazer uma estipulação própria onde eu não posso sobrepor a isso. então, quer ver um exemplo? Revisão de contrato de empréstimo. Via de regra, às vezes ali existe uma incorrência de juros que excede a estipulação que seria razoável. A estipulação que a justiça entende como razoável, mas também o próprio Código Civil já coloca como limitação. Então, você não pode sobrepor esses limites. A lei vai trazer essas excepcionalidades quando dos juros pelo atraso. Tá bom? Professor, ele é obrigado a pagar os juros de mora independente de eventual dano? Sim, porque os juros de mora ele nasce simplesmente com a questão do atraso. Então, dá um exemplo aí, professor. Tudo bem. Vamos pensar aqui no aluguel. Você colocou lá juros de mora. 1% do valor da causa, do valor do montante. 2% do valor do montante. Então, toda vez que ele for passando no tempo, cada período, cada mês, ele vai estar incidindo ali um percentual sobre aquele valor. Então, no primeiro mês, 2% sobre aquele valor. E esses juros, ele vai aumentando conforme a inadimplência ocorra. Só que existe um juros chamado de juros remuneratórios, que é o seguinte, essa estipulação, ela traz uma consequência de que o fato de você não estar realizando aquele pagamento, de não estar cumprindo aquele pagamento, faz com que eu, credor, deixe de ganhar dinheiro por sua atuação. Então, esse juros remuneratório diz que quando do atraso da mora, quando do não pagamento, o credor, ele deixou de utilizar aquele dinheiro para ganhar dinheiro. Então, ali, o juros remuneratório se dá quando o credor deixa de ganhar dinheiro pelo uso daquele crédito que ele tinha com o devedor. Em contrapartida, o juros moratório decorre da pactuação entre as partes pela demora do pagamento. Então, moratório porque ele não cumpriu, remuneratório porque o credor deixou de ganhar dinheiro com aquele uso, tá bom? Deixou de fruir mais dinheiro porque a parte não adimpliu, tá bom? Então, é quando a gente tem a questão da remuneração pelo tempo que deixou de usar o dinheiro enquanto a moratória é simplesmente decorrente do atraso. Tranquilos? Tranquilos, galera? Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Qualquer coisa eu coloquei aqui. Tranquilo. Tranquilo, professor. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Estipulação do 406. Quando juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada ou quando por mim é de determinação legal serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de imposto devido à Fazenda Nacional. Ainda que não se alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim as dívidas em dinheiro como as prestações de outra natureza uma vez que ele seja fixado, estipulado, fixado o valor pecuniário por sentença, judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Tá. Professor, o primeiro eu entendi. Se não tem a estipulação convencionada o juiz pode determinar e ali ele vai colocar a alíquota inerente aos impostos devido à Fazenda. Beleza. Não teve estipulação você pode ter uma estipulação genérica quando a gente fala de imposto à Fazenda. Agora, aqui embaixo no 407 você vai ver que o juízo pode determinar o pagamento de juros. Então, na sentença ele já pode colocar a questão do pagamento de juros pela demora, juros em mora. Então, nesse caso, o próprio juízo na sentença já vai determinar qual vai ser a forma via de regra vai ser da data do momento da citação. Então, desde o momento da citação o valor vai ser atualizado com a intercorrência dos juros. Então, quando você for fazer o cálculo judicial deixa eu compartilhar com vocês como que funciona fazer o cálculo e a atualização judicial. Vou falar ainda de atualização hoje, mas vamos colocar aqui. Estou sentindo a turma muito apática. Deixa eu chamar o nome de um 5 aqui para ver quem está falando. Alice, está por aí? Amanda, está por aí? Bruna, está por aí? Bruno Nicolau, está por aí? Daniela Ribeiro, está por aí? Estou aqui. Daniela Rodrigues, está por aí? Eu estou. Estou, professor. Beleza. E a rapaz de 1, 2, 3, 4, 5. Dos 5 primeiros chamados, o Bruno está aqui também, mandou no WhatsApp. Estou aqui, estou ali também. Estou sem microfone. Sabe quem essa galera sem microfone? Vocês já ouviram falar do Rossifone? Quem não ouviu falar do Rossifone, não está acompanhando, fiquem atentos, porque Rossifone é a modalidade onde o professor pega e liga para o aluno, colocando viva a voz. A gente interage ao vivo por ligação, viu? Sim, mas como é que o professor tem fone? Professor, o senhor é top. Viu? só, só, quero ver cabular a aula. A modalidade do Rossifone, já, já estou alertando. Pode escrever no Prêmio Inovale também, professor. É, o Inovale, né? O Rossifone. Por enquanto, essa turma ainda não me deu motivos para usar o Rossifone, mas vamos seguir, vamos acompanhar aqui para ver se vai ser o caso. Eu acho que a Alice falou aí. Falou, a Alice colocou aqui no grupo aqui. Eu estou acompanhando, estou acompanhando, viu? Então, só avisar. É o Rossifone ou o TeleRoss? TeleRoss. Pode utilizar qualquer um dos dois. Beleza. O Rossifone eu já tinha ouvido falar. Por enquanto, deixa eu ver, a Amanda não mandou nem no grupo, nem aqui. A Amanda, a Amanda está sujeita aqui ao primeiro uso do Rossifone nessas aulas. Então, rapidão. Vamos aqui, deixa eu mostrar para vocês o caminho. Professor, quero fazer uma atualização de valores. Beleza. Você entra aqui no tribunal. custos judiciais. Nas custos judiciais, você tem aqui a questão da atualização dos valores. Você pode colocar... A Lucilene sempre tira um sprint engraçado. Ela sempre posta no Instagram. Então, a questão de custos judiciais. Aqui vocês conseguem calcular... Ah, não. Aqui vai ter que fazer o cadastro. Então, vamos só para a atualização monetária mesmo. Então, ali você consegue tirar os custos. Vamos aqui para fazer a atualização dos valores. Para vocês verem como que funciona essa questão dos juros. Via de regra, tudo o que vai acontecer no processo. Você coloca aqui um processo. você vai colocar o nome do requerente. Vamos lá. Coloca o próximo. Vamos colocar o requerido. Quem está em dívida aqui, vamos colocar quem está em dívida, vamos colocar a Amandinha que não respondeu. A Amanda está em dívida. A Amanda é nossa devedora. Atualização monetária. Já vai contar a data de hoje. E olha só. Juros. Então, aqui você tem a estipulação dos juros da sentença. Então, está vendo que aqui você pode colocar a estipulação após ou entre os valores devidos, antes dos valores devidos. Então, todas essas previsões você vai poder colocar dentro do seu valor. Raquel, fala aí para mim a data desde quando que a Amanda deveria ter pago a nossa dívida e não pagou. Desde o último dia 20. Então, no dia 20. Então, vai atualizar pouco. Porque eu sou boazinha. E quando que ela está devendo? Amanda tem cara que gasta muito. a Amanda está devendo uns 600 reais. Ela está pensando em 10 mil, uma coisa assim. Não, processou uns 600 reais que ela comprou só um sapato. Não, a Amanda tem cara de gastar devido. Então, gastou aqui, 5 mil de dívida. E aí, atualização. Está vendo? Aqui nós temos juros e aqui nós temos multa. Então, vamos pensar aqui. Multa contratual. Então, nós vamos colocar aqui, 1%. A data base. Nós vamos colocar da data da inadimplência. Então, vamos colocar aqui, 2020. E o valor base da multa, 5 mil. Professor, e os honorários sucumbenciais? Digamos que você teve que entrar com a ação judicial e ela perdeu, ela não cumpriu. Então, os honorários sucumbenciais, eles vão de 10 a 20% do valor da causa. E aí, via de regra, já vai colocar o valor total. Professor, foi uma execução e ela não pagou. Então, além dos honorários sucumbenciais, só para vocês terem noção de quanto que uma bolinha, de quanto que um valor desse vira uma bola de neve. Ela não cumpriu. Então, aqui, o 475J do código anterior fala que quando, do não cumprimento espontâneo, 10% de multa. Professor, mas, além disso, ela não pagou essa dívida. Então, teve a fase de conhecimento, teve a fase de cumprimento, ela não pagou. Tem honorários também da fase de cumprimento de sentença? Tem, galerinha. E aí, as custas, vamos colocar aqui, as custas judiciais, que é quando a gente teve que entrar com a ação, 05, 2020, e o valor base, 5 mil reais. Vou mostrar para vocês quanto que custa um processozinho desse. Uma brincadeirinha dessa. aqui é a data. Ah, sim, eu estou colocando no mesmo mês, né? É que esse mês aqui não vai... Vamos mudar a data aqui só para ficar mais fácil. Ela está devendo desde de abril. Como que eu acho? não, não, eu não. Eu vou pintar na data. Eu vou pintar na data. Eu vou pintar na pergunta, você pode fazer um... não. Eu vou pintar na data. A gente nem tá indo. Pronto. Um processozinho leve, leve, de 5 mil reais. Então, corrigido pelo mês. Ele já lensejou aqui uma atualização de 50 reais. Os valores acessórios de multa vai ser com base naquilo que a gente tem como valor da causa. Olha vocês o montante que esse processo pode chegar ao fim. Olha a pancada. Tá vendo? A gente colocou uma multa. Claro, essa multa foi bem exorbitante. A gente colocou uma multa de 5 mil reais. Mas olha o valor de atualização. Ainda que você tire 5 mil disso aqui, olha a pancada que vem. E olha o valor total, colocando custos judiciais. Olha como um processo no final sai caro. Agora eu vou falar a parte que importa pra vocês. A parte onde a gente ganha. O advogado ganha. Nós ganhamos 1.200 reais. Mais 1.100 reais. Então, só de honorários aqui, você ganharia 2 mil reais. Só num processozinho desse. Bobo. Então, essa atualização, todos vocês vão utilizar muito quando forem fazer a atualização de valores. E é muito legal ver isso, porque normalmente vocês não aprendem isso na faculdade. Então, quer fazer a correção? Quer fazer a correção de valores? Você vai lá no TJDFT. É assim, do lado esquerdo. Correção monetária. E aí você coloca as estipulações do contrato. Ou seja, você coloca as estipulações do processo. E ali vocês vão ver quanto vai ter de atualização dos valores. Pra quem nunca foi no site do TJ, lembre-se que a gente fez aquela atividade valendo o complemento na nota sobre a jurisprudência. Então, vale muito a pena vocês transitarem por esses canais, estarem acostumados com ele. Agora vamos voltar aqui. Coisa monetária. É aquela que a gente acabou de fazer, né? Que é a gente vai utilizar essa atualização dos valores. Professor, o contrato não prevê a atualização dos valores. Gente, a atualização dos valores é independente da estipulação contratual. Quer dizer, você não precisa necessariamente colocar no contrato. Aquilo ali já vai acontecer de pronto. Tá bom? Então, o juiz, quando ele for sentenciar, ele já vai colocar a atualização dos valores. Justamente pra fazer a correção monetária. Cláusula penal. Essa daqui é top do momento. Ela é show de bola. O que seria a cláusula penal? Galera, é o seguinte. Você coloca a estipulação de cláusula penal como uma forma de sancionar, de punir, quando houver o descumprimento parcial ou absoluto de determinada obrigação. Então, a cláusula contratual, ela vai ter um limite. Ela não pode ser superior ao montante da obrigação principal, mas você pode colocar ali, por exemplo, isso eu já vivenciei, cláusula penal. Quando, quando, da inadimplência, o sinal utilizado vai ser, o sinal utilizado como garantia vai ser usado como satisfação parcial do crédito. Quer dizer o quê? Se você deu ali, todo mundo que aluga o imóvel, você vai ter que fazer ali um pagamento como garantia. Então, digamos que a parte tem ali como garantia dois salários mínimos. E aí, tem uma cláusula penal falando que, ao final, o sinal, normalmente, ele enseja a devolução no final. Só que a cláusula penal diz que, no caso, você vai utilizar aquele valor que foi dado como sinal para garantir de pronto o pagamento. Então, você já usou aquela garantia de pronto. Professor, eu precisava colocar isso? Não. Vinha de regra, a cláusula penal, a gente coloca como se fosse um valor mesmo, uma estipulação para punir a outra parte. Então, se fulano não cumprir, vai ter que pagar um montante de tanto. Se fulano não fizer, vai pegar, vai ter que pagar um valor tal. A única regra que coloca como cogente obrigatória é que ele não seja maior do que a própria obrigação. Então, cláusula penal é uma hipótese de sancionamento. Então, olha lá. Incorre de pleno direito desde que culposamento deixe de cumprir. Então, deixou de cumprir, vai ter que pagar. Ela é estipulada conjuntamente com a obrigação ou pode ser em ato posterior, quando você vai fazer uma atualização, você vai fazer só uma dentro do contrato. Então, você pode fazer isso. Quando há inexecução total ou parcial. Ela pode ser estipulada no caso de mora e trazer uma segurança para que seja satisfeito aquele débito. O valor da combinação, ela não pode, a valor dessa cláusula penal não pode ser maior do que a obrigação. A penalidade pode ser reduzida pelo juiz quando ele verificar o seguinte. Digamos que eu coloquei ali uma cláusula penal que falando que quando do descumprimento vai ter o pagamento de R$ 2.000. E a nossa obrigação é de R$ 3.000. Aí, a Raquel pagou R$ 2.000 dos R$ 3.000. Então, só tem R$ 1.000 ali. Aí, o juiz verificando que haveria ali uma disparidade, quer dizer, a gente não previu cláusula penal sobre o pagamento parcial, só no caso do pagamento total. E aí, a gente viu que, poxa, ela vai pagar R$ 2.000. E ela já pagou R$ 2.000 na obrigação, só falta, ela só tem de débito R$ 1.000. Parece excessivo. Então, o juiz, ele pode reduzir, fazendo o chamado de uma redução equitativa. Então, se ela pagou R$ 2.000 do montante, então a cláusula penal, ela pode ser reduzida equitativamente. Quer dizer, ele pode reduzir também R$ 2.000 daquela obrigação de cláusula penal, né? Para tentar manter a paridade entre as partes, manter o equilíbrio entre as partes. Agora, se está um pouco longe, se está ali no celular, para tudo e presta atenção no caso do R$ 414 e no R$ 415. Por quê? Porque aqui nós vamos falar com relação à solidariedade. Então, olha lá. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores caem em falta. Um deles incorrerão na pena. Então, vamos lá. Se a obrigação é indivisível, eu não consigo dividir. Todos os devedores vão ter que pagar essa modalidade. Só que ela só vai poder ser demandada integralmente daquele que deu causa. Então, digamos que a gente está falando de devedores que devem entregar um determinado produto. Então, vamos lá. Feijão. E aí, nós temos quatro pessoas que deveriam entregar feijão de uma plantação. Só que um deles foi lá e acabou fazendo com que tivesse a perda dessas sacas. A perda daquela obrigação. Eu não consigo mais dividir sobre um monte. Eu não consigo colocar a responsabilidade individualizada. Então, perdi. Eu paguei. E eu perdi o meu produto. E agora, professor, o que eu faço? Eu não tenho como dividir isso daí. Não tem como... Eu não consigo partilhar essa obrigação. Bem, todos que estão ali responsáveis pelo adimplemento vão ser punidos. Só que eu só vou poder cobrar essa disposição de cláusula penal sobre um valor integral sobre aquele que deu causa. Quanto aos demais, eu vou cobrar no limite da cota sobre aquela responsabilidade. Então, a cláusula penal é um pouquinho diferente da própria obrigação. Porque na obrigação, lembre-se, obrigação solidária, eu posso cobrar qualquer um deles. Agora, a cláusula penal vai ficar restrita. A cobrança integral da cláusula penal só pode ser realizada do culpado. Quanto aos demais, vai responder pela sua cota parte. E aí, olha só que interessante. Lá no parágrafo único, digamos que quem deu vacilo e descuidou foi o Tiago. E aí, o Tiago pegou, deu causa. E aí, a Paola, as Danis e a Raquel também eram responsáveis. Só que estão brabas com o Tiago. Por quê? Por causa dele, teve agora a incidência de uma cláusula penal. Elas vão poder cobrar dele justamente porque ele deu causa. Então, uma ação regressiva contra ele. Então, professor, a cláusula penal é a mesma coisa que a obrigação? Não. A obrigação é o objeto que está sendo pactuado. A cláusula penal é uma estipulação contratual prevendo que, no caso de intercorrência, descumprimento ou alguma coisa nesse sentido, vai ser já uma punição a mais. Tá bom? Então, nesse caso, é uma punição a mais quanto do descumprimento. E aí, por isso que a gente fala que, na responsabilidade solidária, aquele que deu causa, ele vai ter o direito de pagar, o dever de pagar, mas somente a ele prever a possibilidade da cobrança integral daquilo. Os demais vão ser por conta parte. Entenderam essa ideia sobre a responsabilidade solidária e a cláusula penal? Olá, professor, estou fazendo processamento mental aqui. Ok. Vamos colocar aqui um exemplo para ficar mais fácil. Deixa eu abrir aqui quem está online. Então, eu tenho aqui os dois Filipes, tá bom? Como devedores. Eu paguei 10 mil reais para eles me entregarem uma tonelada de feijão. Tá bom? Filipe, tranquilo? Os Filipes estão aí? Aham. Show. Então, o Filipes, inclusive, foi o que gravou um dos vídeos, né? Ficou muito legal lá. Parabéns, Filipes. Então, 10 mil reais. Paguei para vocês de pronto. Agora, vocês estão me devendo me entregar 10 mil no meu produto, né? E só que no contrato, a gente colocou que, no caso de inadimplência, como cláusula penal, vocês vão me pagar metade do valor pactuado, no caso de descumprimento. Então, metade de 10 mil, 5 mil. Aí, o Filipe de Oliveira, ele estava cuidando da terra, tal, o Filipe maior proprietário, o Filipe de Oliveira, ele estava cuidando da terra para justamente entregar aquele produto. Só que ele pegou e esqueceu de aguar a terra, esqueceu. E aí, as plantações pereceram e eles não conseguiram me entregar, de fato, os feijões. Quem deu causa a isso? Quem deu causa foi o Filipe de Oliveira. Então, olha só as consequências que nós vamos ter aqui. Eu tenho aqui, há um descumprimento do contrato. Então, vocês não cumpriram o contrato. Nós pactuamos que, no caso da inadimplência, no caso do descumprimento, vai haver uma pena de 5 mil reais. Só que quem deu causa? Não foi o Filipe que deu causa? Então, no caso da obrigação, os 10 mil reais, vocês dois, tanto o Filipe de Oliveira quanto o Maia, vocês vão ter que me devolver. E isso eu posso cobrar de qualquer um dos dois. Agora, a cláusula penal, aquele que deu causa, então o Filipe de Oliveira, ele se torna responsável integralmente por esse valor. Eu só posso cobrar dele integralmente. Quanto a cobrança, se eu fosse cobrar do Filipe Maia, ele só vai ter a responsabilidade na medida da cota dele. Então, 50%. Eu só poderia cobrar 100% na cláusula penal do Filipe de Oliveira. Do Filipe Maia, eu posso cobrar 50%, que é a cota que ele tem nessa dívida. Agora, sobre a obrigação, os outros 10 mil, aí a gente vai ter as mesmas regras comuns da obrigação solidária. Ficou claro assim? Ficou mais fácil? Ok, professor. Com certeza. Ficou mais fácil assim? Beleza. É o uso de exemplo sem facilitar. Professor, e quando a gente vai falando de obrigação divisível? Se a gente for falando de obrigação divisível, aí é tranquilo. Porque a obrigação divisível, cada um vai ter que fazer a sua parte no cumprimento da obrigação. Então, obviamente, aquele que der causa, aquele que der causa, ele vai ter o cumprimento da sua cláusula penal. Professor, então fala aí uma questão da obrigação divisível. Vamos lá. Eu contratei um grupo, e nesse grupo, eu contratei um grupo para realizar determinadas atividades. E aí lá no contrato, nós estipulamos quais são as atividades de cada um. Então, o Felipe tinha que fazer tal coisa, a Raquel tinha que fazer tal coisa, a Stephanie tinha que fazer tal coisa, e a Thalita tinha que fazer outra coisa. Beleza, está lá no contrato. Se, eventualmente, qualquer uma dessas pessoas não executa a sua finalidade, a obrigação ali está sendo estipulada pelo que cada um tem que fazer. Então, seria muito fácil. Como ela é divisível, eu consigo cobrar especificadamente daquele indivíduo que não cumpriu naquele momento. Então, ali, aplica-se a cláusula penal àquele que deu causa. Tá bom? Então, seria a estipulação de responsabilidade. Então, ali a gente já conseguiria ver quem seria responsável pelo pagamento da cláusula penal. Então, o que eu anotaria? Se for indivisível, aquele que deu causa pode ser cobrado integralmente. Então, vocês me deram, eu tenho uma obrigação que não dá para eu fracionar, que é uma entrega total. Então, aquele que deu causa, ele pode ser acionado integralmente. E aos demais? Aos demais somente na medida da sua cota. Se for divisível, se for algo que eu posso mensurar, que eu posso dividir, que eu posso pegar e verificar que cada um deveria cumprir determinada coisa. Nesse caso, aquele que não cumpriu, a ele vai ser aplicada a cláusula penal. Professor, cláusula penal é a mesma coisa que obrigação solidária? Não, gente. A cláusula penal é uma sanção aplicada àquele que deu causa. A responsabilidade solidária, obviamente, é o fato de fazer com que os demais paguem. Só que o próprio código já vai trazer a limitação disso. Eu só vou poder acionar integralidade dessa cláusula penal daquele que deu causa. Aos demais, somente na medida da cota. Então, a cota vai ser o montante de participação de cada um. Deixa eu ver aqui. Alguém falou aqui no grupo? Deixa eu ver. Estou baixando aqui, Jefferson. Tranquilo. Isso, esse livro é maravilhoso. Esse livro do Pablo Stolz é muito bom. Esse daqui é perfeito para estudar. E ele é muito dinâmico. Eu gosto muito do Pablo Stolz. Pode estudar com... Vou mandar no grupo também. Esse daí pode... Você pode utilizar, pode utilizar sim. Ele é muito bom. Está me escutando, professor? Estou escutando. Muito bom esse livro. Show. Então, aquele ali é o título. Na verdade, se você tiver esse livro integral, em PDF, disponibiliza para a turma como um todo. Porque esse livro, ele é do momento. Tomei de mandar no grupo. Show. Perdas e danos. Galerinha, perdas e danos, vocês já ouviram falar. Vou entrar com uma ação com perdas e danos. Vamos lá. Vamos entender o que seria essa disputa por perdas e danos. Primeiro, só vamos falar de duas naturezas. Uma, da qual eu consigo ver de forma imediata e uma que eu tenho como sequência mediata. O que é a diferença disso? Precisa de imediata e imediata. Um que é um direto ou indireto. Que é na hora ou depois. Então, danos emergentes é aquilo que é diretamente uma perda patrimonial. Então, por exemplo, naquele nosso exemplo do feijão, eu tenho um restaurante. Eu ia fazer uma feijoada. Se ele não cumpriu para me entregar, de pronto, exatamente naquele momento, eu não ganhei. Eu vendi tantos convites para fazer a feijoada. E aí, eu não recebi o feijão. Obviamente, meu dano direto vai ser o quê? Aqueles convites que eu recebi o valor e agora eu não vou conseguir fazer a feijoada. Então, eu tenho que devolver. Então, ali, danos emergentes. Direto. Eu consigo verificar de pronto qual foi o dano causado. E o lucro cessante? É quando eu deixo de ganhar um dinheiro. Então, o exemplo mais comum de lucros cessantes, eu sempre falo sobre aquela questão da batida. O Jefferson é motorista de Uber. E aí, o Sérgio, que é o nosso causador de danos reiterados automobilísticos, foi lá e bateu no carro do Jefferson. Então, o Jefferson, que é motorista de Uber, se ele ficar sem o carro, ele deixou de trabalhar. Então, é uma expectativa de quanto que ele ganharia durante esse período, que aí é chamado de lucro cessante. Ou seja, aquele tempo que ele ficou parado, ele deixou de ganhar uma expectativa de ganho. Então, como que é isso? Ele teria que pegar, demonstrar quanto que ele ganhava por semana, para verificar mais ou menos quanto que ele tiraria naquela semana que o carro ficou parado. Então, lucro cessante. E aí, o nosso código vai lá e coloca diretamente quatro artigos sobre isso. Salva as exceções. Na lei, perdas e danos de devedor ao credor abrange. Além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de ganhar. Então, perdeu o direto e o que ele deixou de lucrar, lucro cessante. Ainda que na execução resulte de dólar do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os cessantes por efeito direto e imediato, sem prejuízo disposto na lei processual. Então, ali ele já está falando sobre qual é a natureza, o que vai ser incluído como perdas e danos. Então, reforçando a ideia do lucro cessante e do perdas e danos, o lucro direto, analisando a conduta do agente. Perdas e danos nas obrigações de pagamento em direitos serão pagas com atualização monetária, segundo índices oficiais, abrangendo juros, custos e honorários, sem prejuízo de pena convencional. Aí vem um negócio interessante, porque o próprio código, no artigo 404, fala, olha, além do prejuízo causado pelo não pagamento, pode incorrer na sanção de cláusula penal. Quer dizer, se foi convencionada uma pena pelo descumprimento, além de pagar as perdas e danos, o prejuízo que causou, ter o valor atualizado, ainda pode pagar a pena por meio de cláusula sancionatória, a cláusula penal. Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, o juiz pode conceder uma indenização suplementar. Então, se as partes não pactuaram a modalidade de uma pena entre si, o juiz pode garantir perdas e danos. Agora, lembra do negócio. Lembra de uma coisa importante. Vou até tirar aqui e vou compactuar. Vou compartilhar a minha tela. Galera, já ouviram falar de um princípio chamado princípio da substanciação? Já ouviram falar disso? Vocês já estudaram a fase de conhecimento? Deixa eu pegar alguém para Cristo aqui. Leonardo, está aí? Oi, professor. Estou assim. Beleza. Não vou ter que usar o rocifone. Leonardo. Eu não posso falar, professor. Eu não consigo falar desse jeito. Então, vamos lá. O princípio da substanciação. Leonardo, o juiz pode dar pedido que não foi pedido? Não. Por quê? Ah, professor, eu esqueci, mas ele não pode, não. Ele só pode fazer aquilo que a advogada pede. Show. Beleza. Valeu, Léo. Obrigado. O juiz só pode conceder aquilo que foi pedido sob pena de um vício na sentença chamada de extrapetita. Lembraram disso agora? Sim. Então, extrapetita deu algo que não foi pedido. Ultrapetita deu um valor a mais daquilo que foi pedido. E se extrapetita quando ele deixa de apreciar um dos pedidos. Esse princípio da substanciação que eu estou falando para vocês, diz que o juiz não pode fugir da causa de pedir. Lembra lá de elementos da ação? Da causa de pedir e do pedido. Causa de pedir. Fatos, que ensejaram aquilo ali, e o pedido, aquilo que foi postulado. Então, nesse disposto, vocês têm que ler ele com base no processo. Quer dizer, tudo bem, o advogado, ele pediu perdas e danos. Então, quando ele pede perdas e danos, o juiz vai verificar. Ainda que não tenha sido convencionado o eventual perdas e danos, vendo que os juros pelo atraso não cobre aquele prejuízo que a parte experimentou, e não tendo nenhum tipo de cláusula penal, o juiz pode estipular perdas e danos, desde que tenha sido requisitado, pedido na petição inicial. E os juros do atraso vai contar desde a data da citação. Arras. Show ali, a galera está ali, massa. Arras. Arras. No título de arras, vai ser compreendido como arras ou sinal. Então, você tem ali, arras ou sinal. Que implica dizer o quê? Que é uma garantia. É algo que vai dar como garantia ou início do pagamento, como um sinal, literalmente. Então, você tem tanto a possibilidade de ser um pagamento antecipado, ou como uma espécie de garantia do juízo. Então, do juízo não, do contrato. Então, vamos para exemplos práticos, para ficar mais fácil. Você deu um sinal do pagamento de uma compra de um carro. Então, o que você fez? Você deu ali, dois mil reais, como garantia de que você vai comprar aquele carro. Então, isso acontece muito em contratos entre particulares. Esse sinal que você está dando, ele vale-se da hipótese de que eu vou tanto garantir a compra, aquele ali, eu vou comprar aquele automóvel, quanto você pode utilizar isso daí como valor a ser integralizado na compra do automóvel. Então, eu vou dar uma parcela aqui de dois mil como sinal, para garantir a estipulação do contrato, tanto a compra e venda, quanto a entrega do próprio automóvel. E, ao final, esse valor vai ser utilizado. Mas também pode ser utilizado como uma hipótese de punição. Então, por exemplo, eu utilizei essa daqui para integralizar. Agora, quando você vai pagar, questão de contrato. Você vai fazer um contrato de aluguel de imóvel. E ali, eles pedem três parcelas como garantia. Então, colocou ali as três parcelas como garantia. No caso do descumprimento, essas três parcelas vão ser utilizadas como finalidade indenizatória. Então, veja, na primeira modalidade de arras, eu vou utilizar ali como um adiantamento do pagamento. Então, no carro, eu fui lá, paguei, garanti que vou comprar, o carro foi 15 mil. Eu já paguei nenhum sinal de dois, meu débito fica 13 mil. Agora, nas arras penitenciais, o que acontece? Eu vou exigir aquela garantia e, se eventualmente houver o descumprimento, ali naquela modalidade, a parte vai ter que me pagar aqueles três aluguéis. Então, aqueles três aluguéis que foram postos inicialmente, eles vão servir para suprir, eventualmente, o descumprimento contratual. Então, uma vai integrar o pagamento e, nesse caso, quando ela integra o pagamento, nós não vamos ter o quê? O direito de arrependimento. O que é o direito de arrependimento, gente? O direito de arrependimento é a modalidade onde você pode voltar atrás. Então, eu comprei algo. Então, eu quero comprar esse carro. Aí, eu vou lá e falo assim, não, beleza, eu vou aqui depositar na sua conta para garantir esse carro que vai ficar para mim. Aí, eu depositei mil reais. Aí, o camarada deixa de levar o carro, deixa de anunciar o carro e depois ele vai lá e se arrepende. Então, opa, peraí. Se você não quis dar continuidade no contrato, então você não tem que falar que esses mil reais vão voltar para ti. Agora, no caso das arras penitenciais, é justamente que, se eventualmente a parte não quiser manter aquele contrato, ela simplesmente vai perder aquele valor dado. Então, vai ser uma punição pelo não cumprimento do contrato, tá bom? Então, nesse caso, vai servir como a indenização, vai servir como a modalidade de indenização pela não cumprimento do contrato, tá bom? Então, no caso das arras confirmatórias, ele vai perder aquele valor, porque aquilo ali foi como se fosse um pagamento antecipado. Tranquilo? Eu disse que, desculpa, o que a gente ouve muito é que quando tem as arras, assim, é porque eu não consegui diferenciar bem as duas espécies, porque, no caso da confirmatória, se ele, vamos supor, que ele desiste do negócio, então, quer dizer que não é só, não vai implicar só perder as arras confirmatórias. No caso, vai ter alguma ação que a outra parte pode mover para garantir que ele realize o negócio que foi ele pactuado, é isso? Sim, sim. Vamos pensar aqui, na verdade, em duas contas. A gente sempre tem, acho que a gente, o mais comum para a gente são as penitenciais, né? Porque eu já achava até que era sinônimo, entendeu? Elas são diferentes. A arras confirmatórias, sempre que fosse o sinal, seria essa segurança para ambas as partes, que se uma cumprisse, pelo menos, você teria a multa ali. É, a ideia dessas arras penitenciais é exatamente isso. É quando você vai utilizar ali, de certa forma, aquele valor, aquela predisposição, em caso de descumprimento. Então, teve o descumprimento, você vai utilizar aquilo ali como garantia. Pronto. No caso das arras confirmatórias, eu estou falando que vai ser cumprido, eu vou estar adiantando o pagamento. Então, assim, a diferença entre as duas, em especial, é porque uma visa garantir o cumprimento do negócio jurídico. Então, arras confirmatórias, visa a garantia do cumprimento. Então, eu vou estar pagando antecipadamente parte do valor para demonstrar que eu vou cumprir as demais parcelas. No caso das arras penitenciais, é quando você coloca um valor, também com a modalidade de garantia, mas é que no caso da parte de desistir daquilo ali, aquele valor, ele vai ingressar como modalidade de pena, ou então ela foi lá e não cumpriu. Então, aquilo ali vai entrar como uma punição de fato. No caso das arras confirmatórias, pode acontecer o seguinte, compra e venda, compra e venda. Eu vou lá e dou um sinal. Se a parte não paga, se a parte vai lá antes do contrato, antes da pactuação do contrato, ela dá um sinal para garantir aquele bem, aquele automóvel. Então, não, vou estar pagando aqui mil reais para você segurar o carro para mim. Esse mil reais que ele está falando de segurar o carro é justamente sobre uma expectativa de que ele vai dar seguimento na obrigação, que vai fechar o contrato. Então, quando ele não faz isso, aquele valor que ele deu como sinal, ele perde. Ele perde integralmente. Professor, isso daí pode ensejar a responsabilidade pré-contratual? Pode. Mas aí acaba que eu teria que entrar na parte de contrato, Dani, para te explicar como funcionaria isso como responsabilidade pré-contratual. E aí é uma matéria do semestre que vem. Acho que a gente acaba saindo muito. Mas, em suma, as arras confirmatórias é justamente nisso. É para falar que eu vou dar continuidade naquilo ali que eu vou pagar. O ponto-chave de distinção entre os dois é as arras confirmatórias, o valor que é pago antecipadamente, ele compõe o valor do contrato, do objeto final. Então, se eu estou querendo do carro e eu dou umas arras confirmatórias de dois mil reais e o carro vale 15, o resto da minha dívida é 13. Agora, as arras penitenciais, não. As arras penitenciais são valores que vão ser dados como garantia, só que ele não vai ser descontado de valor final. Então, as arras penitenciais é a título de indenização. Se, eventualmente, vamos lá, o contrato de aluguel. O contrato de aluguel, ele não prevê o montante final. Quer dizer, você vai ter um trato sucessório. Mês a mês, você vai pagar aquele valor. Então, aquele sinal que você dá lá no início do contrato é se você não pagar naquele mês, eu vou utilizar isso aqui para reparação do dano. O que é diferente das arras confirmatórias. Porque, no final, eu vou abater o valor total do bem. As arras penitenciais é só uma punição. Professor, agora ficou bem tranquilo com esse exemplo. Fui tranquilo, né? Professor, agora é outra, Daniel. Deixa eu perguntar, então. No caso, as arras penitenciais, elas começam como arras confirmatórias, não? Não, não, não. Mas foi muito boa a sua pergunta. E eu entendi o porquê dela. Vou te dar um exemplo. Quando você aluga um imóvel, Dani, aquele sinal que você dá, aquele pagamento em avançado, que normalmente é costumeiro, o pessoal vai lá e pede duas alugueles como garantia. Ela não é confirmatória. Por quê? Porque, no final, essas duas não vão abater em nenhum tipo de valor. Essas duas, elas só vão ser cobradas se, eventualmente, você descumprir um contrato. Então, a penitencial é só pelo descumprimento. Não tem abatimento do valor final. Porque, na verdade, igual a esse exemplo, ele nem tem valor final. É só realmente, de fato, uma punição para cumprir o valor de indenizar. Enquanto a confirmatória, não. A confirmatória, esse sinal que você dá de entrada, ele abate do valor final do montante. Então, meio que essas arras confirmatórias, você já está fazendo um pagamento antecipado. Então, ela já é uma hipótese de garantia de que você vai fechar o contrato. Então, fechando o contrato, aquilo ali já bate. Nas arras penitenciais, não. Só é aplicação de pena pelo descumprimento. Ok. Ficou mais claro? Ficou. É porque daí, as arras penitenciais, você não vai utilizar para abater o valor final. Enquanto as arras confirmatórias, você usa. Tá legal. Ficou claro assim? Obrigada, professor. Ficou. Show. Estamos juntos. Vamos lá. E aí, para a gente encerrar, os últimos quatro artigos. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der a outra a título de arras, dinheiro ou bem imóvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação da dívida, se do mesmo gênero da principal. Professor, o camarada foi lá e deu as arras penitenciais. Ela foi lá e deu um avanço de duas prestações do aluguel. Fechou o contrato. Acabou o contrato. O que você tem que fazer? Você vai ter que devolver aquele valor para a parte que, obviamente, cumpriu totalmente o contrato. Então, porque essas arras penitenciais, essa cobrança, ela só vai ser utilizada se, eventualmente, for o caso de descumprimento. Se não teve descumprimento, obviamente que vocês não têm o porquê de ensejar nessa pena. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito. E aqui é massa. A parte foi lá e deu as arras. Então, deu um sinal. E aí, ela não deu o seguimento do contrato, ela não executou o contrato, então você pode dar por desfeito e reter ela. Então, você vai comprar o carro. Fala assim, vou comprar o seu carro, 12 mil. Não, beleza. Então, eu quero um sinal aí de 2 mil para segurar o carro. Beleza. Aí, o cara vai lá e te dá os 2 mil. E ele não dá continuidade ao pagamento, então, esses 2 mil vão ser, basicamente, a resolução do contrato. Você retém esses 2 mil e acabou o contrato. Se a execução, a inexecução, for de quem recebeu o valor, poderá quem as deu haver o contrato também por desfeito. Então, eu fui lá e dei o sinal de 2 mil. E o cara não me entregou o carro. Então, o que eu quero? Eu vou querer o meu 2 mil de volta, obviamente, atualizado. E, por suposto, que eu vou ingressar com a ação, pedindo o equivalente com perdas de danos que eventualmente tenham ocorrido. Então, olha só aí. Desculpa, só uma outra dúvida. As arras são independentes de qualquer outra, qualquer outra consequência pelo inadimplamento, não são? Eu digo assim, eu sei que em outro caso das arras, nem sequer o contrato foi cumprido, mas eu vou te dar um exemplo aí até pessoal, tá? Já finalizou e tudo, mas eu fiquei nessa dúvida, eu fiquei imaginando. Nós fizemos um contrato de compra e venda de cada. E fizemos um... Tinha arras e tudo, e tinha cláusula penal. Só que, se chegasse num ponto, por exemplo, muito próximo da... Porque envolvia outros negócios, né? Era uma permuta com contorna. O fato de ter tido as arras, não ter... Vamos supor, a gente teve o valor de sinal e a parte de quem a gente estava comprando eventualmente desistisse do negócio. Mas isso fosse num ponto em que nós já tivéssemos tido vários outros... Tivéssemos executado vários outros negócios para realizar aquele contrato. Por exemplo, no nosso caso, a gente tinha envolvido a nossa venda da nossa casa. Nesse caso, o fato de ter o sinal, de ter tido a questão do sinal, ele já resolveria o contrato ou caberia, logicamente, judicialmente, alguma cobrança em virtude dos danos que a gente pudesse ter sofrido por, depois de ter vendido a casa, estar quase para completar o negócio, ter desistido do negócio? Eles vão poder pegar o valor da arras de volta, mais perdas e danos. Mais perdas e danos. Mesmo que o contrato não tenha sido, no caso, efetivado. Olha só aqui a segunda parte. Poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais equivalente à atualização, segundo o índice, tal, juros e honorários? Olha aqui o 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar prejuízo maior, valendo as arras como taxa mínima. Entendi. Perfeito. Entendeu? Pode também, a parte inocente, exigir a execução do contrato, com perdas e danos, valendo as arras como número de indenização. É, porque a minha dúvida ficou se existiria, quer dizer, o contrato era de promessa de compra e venda, não era nem de compra e venda, era de promessa de compra e venda. Então, eu fiquei realmente nessa dúvida se existiria a possibilidade. Se já existiria a mora, no caso, entendeu? Sim. A mora pelo tempo. Sim. Pois é, mas eu falo assim, porque se dentro do prazo a parte desistisse, se ficaria vinculada só as arras, no caso, entendeu? Sim. Além das arras, a perdas e danos, né? Perfeito. Chamar de responsabilidade pré-contratual, isso aí. Aham. Ah, beleza então, professor. Obrigada, viu? E olha só o 420. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer uma das partes, as arras vão ter a função unicamente indenizatória. O que é isso? Direito de arrependimento, gente, é quando você tem uma estipulação no contrato. É muito raro encontrar o direito de arrependimento em alguns contratos, mas é super interessante quando você encontra. Quer ver um exemplo? Compras online. O direito do consumidor já garante o seu direito de arrependimento quando as compras são realizadas integralmente online. Então, você pode, de fato, se arrepender daquilo. Agora, digamos que nós colocamos ali uma cláusula de arrependimento de um mês no contrato. Você comprou online e tem ali um mês de direito de arrependimento. Então, nesse caso, a parte vai poder encerrar o contrato, encerrar o contrato, e ela só vai perder aquele valor que ela deu de sinal. Então, a cláusula de arrependimento é justamente a possibilidade onde as arras elas só vão ter o cunho meramente indenizatório. Então, tem um desfecho do negócio jurídico, ele se resolve, mas aí vai servir para que a outra parte receba aquilo ali como uma indenização pelo não cumprimento. Professor? Oi. Quando o senhor fala em compra online, quando acontece uma compra online e o fornecedor, o vendedor, ele não entrega para você e você paga na modalidade de boleto, você tem que entrar diretamente contra no PROCON contra a empresa ou você pode pedir o ressarcimento direto do banco onde é que você foi pago o boleto? Então, você vai entrar contra a empresa. Se você conseguir reaver pelo banco, ótimo, mas como você paga o boleto, provavelmente a liberação desse crédito é mais rápida, né? Então, vamos pensar o seguinte, você comprou aqui um produto online hoje e aí você pagou no boleto e eles têm um prazo para entrega. Muito provavelmente o banco já liberou esse crédito para eles durante esse período. Então, dificilmente você consegue reaver isso pelo banco. Se eles não entregarem, aí você vai entrar com uma ação contra a empresa, mais perdas e dados. Entendi. Obrigado. Entendeu? Tranquilo. Beleza. Galerinha, há alguma dúvida? Temos alguma dúvida? Não, o momento está perfeito, professor. Foi ótima aula. Está bem tranquilo. Incrível, professor. Incrível. Tirar o resto na doutrina. É, não, é bem facilzinho. Você vê que são poucos artigos, né? E agora, eu queria uma missão para vocês. Eu queria que vocês pegassem e dessem uma lida nesses artigos para vocês se acostumarem com a redação, porque a redação, eu sempre falo isso, a redação do Código Civil ela não é simples, tá bom? Ela é um pouco enjoada. Então, eu queria muito que vocês pegassem os artigos da aula de hoje e dessem uma conferida, dessem uma lidinha. E aí, na próxima aula, se tiver alguma dúvida, a gente começa a aula tirando o Luga, porque nós vamos entrar em transmissão de crédito. E aí, começa a ficar um pouco mais complexa e o interessante é que a gente pudesse sobrepor isso daí. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Então, tá bom.